São Paulinos e São Paulinas estamos iniciando mais um vídeo do Tricolor Notícias hoje. Se você ainda não estiver inscrito, então se inscreve, deixe seu like e compartilhe, isso é muito importante para nós, pois nos incentiva a trazer sempre melhores conteúdos no canal. Então bora para o vídeo. Palmeiras e São Paulo se reencontram três meses após jogo que selou virada entre rivais. Em julho, Tricolor eliminou o verdão da Copa do Brasil, mas depois teve decepções. Já time de Abel reagiu, apesar de queda na Libertadores, quantos dias para título brasileiro. Palmeiras e São Paulo se reencontram neste domingo, às 16 horas, de Brasília, no Arians Park, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações bem diferentes daquelas que viviam em 14 de julho, no último jogo entre os rivais, no mesmo estádio. Àquela altura, o São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis, jogando fora de casa. No ponto mais alto da temporada do Tricolor, e num momento crítico do verdão, que caiu na competição reclamando muito da arbitragem. Desde então, porém, muita coisa mudou, não nas escalações, que devem ser parecidas neste domingo. Mas, sim, no momento das equipes, o Palmeiras conta os dias para comemorar seu 11º título brasileiro. Enquanto São Paulo tenta dar sentido a um fim de temporada que teve decepções na própria Copa do Brasil e, principalmente, na Copa Sul-Americana. Em julho, o Palmeiras de Abel Ferreira ainda estava vivo em três competições e contava com a força do Allianz Park para eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Após derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas, no Morumbi. A estrutura do time foi basicamente a mesma que será utilizada neste domingo, exceção feita ao meia Rafael Veiga, que, lesionado, não joga mais em 2022. O verdão jogou bem, abriu 2 a 0 rapidamente, mas viu a sorte virar depois que Veiga perdeu um pênalti, quase no lance seguinte. Caleri sofreu uma penalidade contestada pelo time da casa, que Luciano converteu. A principal bronca foi com o VAR. Além do pênalti em si, o vídeo não traçou uma linha para determinar possível impedimento de Caleri no início da jogada. Como tudo tem um fim, então chegamos ao final de mais um vídeo. Queremos deixar os agradecimentos de nossa parte a todos em particular pela paciência e por terem assistido. Mas por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Aguardem, logo tem mais um vídeo.